Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao canal, vai se inscrevendo, dando aquele joinha, se você ainda não é inscrito no canal, para fortalecer, tá bom? Mais um vídeo aqui da natureza, com chuvas muito fortes, torrenciais, que causaram estragos em Imachal, Pradesh, na Índia. Nas últimas horas, houve fortes chuvas, causando fortes inundações e destruindo vários locais da região. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.